Queria estar nesse amarelo aí Aeeeeee Sei por que que eu... Ó, aí ó Tocou certo Bolaço Boa bola Marquinhos Só fazer Marquinhos Bolão Marquinhos Valeu, Adios Esse trio aí Tá, seis Acho que é seis Boa, Rocha Boa, Marquinhos Peso seu É, não é que a bola saísse Pode falar Oito 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 Não é que der